Música 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 Deixa eu ver aqui, ensina Oi, com licença Oi, com licença professor, tudo bom? E aí, Sanz Tudo bem? Como é que estão aí na aula? Oi, moça Oi, tudo bem? Vamos usar um corpinho hoje? Música Nossa, moça De onde o senhor me aparece aqui? De onde? Deixa eu explicar É que eu estudo aqui na sala ao lado Ah, na sala ao lado E daí eu saí pra dar uma fumadinha Ah, pra dar uma fumadinha Então o senhor podia ir fumar e voltar pra sua sala, tá? É, mas você sabe que Eu agora só tô fumando cigarro Parei com o charuto Parou com o charuto? É, parei com o charuto E a minha mulher reclamava muito do charuto Falava que tinha um cheiro horrível Aí eu fui no médico Cheguei lá no médico Falei assim Doutor, como é que eu faço pra parar de fumar charuto? Uhum Ele falou Bom, você faz o seguinte, Sanz Quando você for deitar Você fuma antes de deitar Falei, fuma Você pega o charuto Passa no... E eu fumo Assim, a gente Enquanto você vai pôr na boca Como fica aquele cheiro? Que joio Aí eu fiz isso uma semana Uma semana eu ia pegar o charuto Antes de deitar Eu pegava e passava ali Quando eu ia pôr na boca Uma semana eu fiz isso Tiro de queda Parei de fumar Parou de fumar? É, só não consigo dormir sem passar o charuto no seu fundo Ah, meu Deus 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 Para aqui Posso ficar ou tenho que vir embora? Não, não, é melhor o senhor ir pra sua sala ali ao lado Ah, meu Deus Porque senão o senhor vai começar a contar mais histórias, né? Tá bom E a sua cara já é imoral Ah, que bom Que luxinho A sua cara já é imoral Grato Fico grato com isso É, mas o senhor O senhor não saiu ainda Tô esperando É, é só um virão É só um virão É, é só um virão Por favor Passar lá, lá, lá Eu quero continuar Gente, ó, ó Eu quero silêncio Que eu quero começar a aula agora Legal Obrigado Dona Lalinha, a senhora tá de papo aí Eu tô vendo aí A primeira vai ser a senhora Presente, professor Presente Olha, falando em presente Eu trouxe uma quitandinha lá de bom repouso pro senhor Ó, um pãozinho madeiro Pãozinho mineiro É Ah, que cheiro gostoso Vou guardar e levar pra casa Tá, muito obrigado Mas não vai escapar da pergunta, não Ah Matemática Dona Lalinha Matemática Matemática Ah Dona Lalinha, é simples Quantos corações nós temos? Ah Quantos corações nós temos? Quantos? Dois Que dois, Dona Lalinha Que dois, Dona Lalinha Que dois, Dona Lalinha Nós temos apenas um coração Ah, não, professor Nós temos dois O seu e o meu Ai, meu Muito bem Muito bem O professor, deixa eu te falar uma coisa Falando em presente, né? Uhum É Falando em coração Falando em coração Eu achei Represente Coração Falando em coração Coração não tem perna Agora eu vou sorrir Coração não tem perna, Dona Lalinha Coração é só o coração não tem perna Por que que esses dias eu escutei o vizinho gritando assim Abre as pernas, coração Isso Vai sentar Vai sentar Vai, vai Vai sentar Vai, vai Vai sentar Vai, vai Vai, vai Que coisa Espera aí Já tava gravando Um durinho, um durinho Gravando É Parou Ele fala Vamos lá Mesmo arquivo Na hora dela falar aqui, ó Puxa o boom Vira o boom pra ela aqui Isso Isso aí Cuidado só pra não vazar lá Fica ligado no professor na hora que ele falar Espera aí, gente Espera aí Quando ele falar, pera aí Todo mundo tem que Pessoal Quando ele falar, parou Todo mundo para Senão eu não vou ter a voz dele aqui Limpa Tá? Então quando ele fala, parou, parou E outro murmurinho foi muito alto Precisa tanto também É... Tá um murmurinho É só se ligar no time aí, ó Tipo, vem ele Parou, parou Bem, vamos começar a aula Parou Porque ela vai dar uma piada aqui Eu preciso ter um silêncio pra ela Esse murmurinho na verdade é só dar uma cola de edição É só pra ter uma cola de edição É só pra ter uma cola de edição Vamos lá É... Tá no mesmo arquivo? Mas mesmo assim, acho que foi muito Senão eu vou ter... Na hora de emendar ela vai ficar muito diferente de áudio É... É... Peraí gente, eu tenho outro problema Tem que dar uma pausa no arquivo aí Senão vai ficar gigante Pausa o arquivo aí É... Só pra aproveitar Ah... É... Você não para de me precisar do meu dinheiro E não tem ar condicionado Sensacional A gente gravou isso, né? Olha aí, deixa eu pegar o kill Senta aí, vamos no kill Dá um kill aí, Dio Tá chamadinha Você vem, eu não vou E a interrupção do Santos ali Valeu Vamos apresentar de novo e tudo, então Sim Não vou, aí eu fico com ele Fica com ele Aí eu gosto de ficar com ele, tá? Só vai pra caralho enquanto você sentir Deixa comigo ir com ele Que a geral também não vai estar rolando Porque senão ele fica muito distante, Marcelo Preciso entrar um pouquinho de cena aqui Ah, entendi, você precisa entrar pra ter ele Pra fazer um ping-pong, entendi Beleza Não vazou a cabeça, não? Vou baixar um pouquinho, vou baixar um pouquinho mais Dá mais teto pro meu pai, aí que facilita Aí, ó Pronto Depois na edição eu dou o corte lá Vamos lá, gravando aí, Marcelo É A gente veio de onde, hein? Ah, quando eu sentei depois da tia Eu vou chamar Então eu vou sentar, fica no vazio que eu sento no vazio Gravando Oi pessoal, tudo bem? Você já parou pra perceber que não tem mais programa infantil na TV brasileira? Pois é, eu tenho meu canal no YouTube Porém, não temos mais programa infantil na TV brasileira Como era Dedé e o Comando Maluco Estão esquecendo das nossas crianças Então compartilha esse vídeo aqui Vamos fazer chegar até um emissor de TV Ou até um patrocinador Que queira ajudar a nós Colocar um programa infantil no ar E o melhor programa pra todas as crianças Mantendo a ingenuidade da família brasileira É isso aí, pessoal Gostou do vídeo? Deixa o seu like Lembramos que esse vídeo tem um apoio todo especial Da escola Profissionalize Pirituba É isso aí Profissionalize Pirituba A escola de formação profissional Apoio também Bifê Festa na Vila É isso aí, pessoal Gostou do vídeo? Deixa o seu like pra ajudar o canal O seu like é a minha motivação Pra fazer mais vídeos aqui pro canal Oferecimento Bifê Festa na Vila O melhor buffet de São Paulo Venha fazer sua festa aqui, criançada Venham!